Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde propõe seminário e frente parlamentar após debate sobre transtorno do déficit de atenção. Prefeitura apresenta IPTU Digital e nova marca de Porto Alegre. Iniciativas foram detalhadas aos parlamentares na sessão plenária. E ainda, Instituto da Criança com Diabetes é destaque no espaço da Tribuna Popular. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Jornal da Câmara A oportunidade de ampliar equipes especializadas de um diagnóstico correto e a disponibilidade de medicação no sistema público. Estas foram algumas das principais preocupações apontadas na reunião por estudiosos do assunto e pais de crianças com TDAH. O transtorno pode ser caracterizado pela desatenção, hiperatividade ou impulsividade. A vereadora psicóloga Tanise Sabino falou do impacto do transtorno na idade escolar. A criança pode ter um estigma, um estigma de, quem sabe, de burra, de criança elétrica demais. Isso, inclusive, pode abalar a autoconfiança de uma criança. Inclusive, o transtorno de aprendizagem, se não diagnosticado, além de prejudicar a forma da criança aprender, pode levar até a situações de bullying nessa escola, devido a esses comentários maldosos que outras crianças podem fazer. E pode, inclusive, se não tratado, levar futuramente à questão de ansiedade, depressão e pânico, entre outros transtornos. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria explicou que com o diagnóstico correto e o devido acompanhamento, o transtorno pode ser tratado. Ao defender maior atenção do poder público no atendimento de pessoas com TDAH, Antônio Geraldo da Silva destacou o custo emocional para as famílias. Em crianças, o diagnóstico de TDAH implica maior risco de acidentes domésticos, pior desempenho escolar, além de repetências. Imagina o custo emocional para a criança disso, o custo financeiro para os pais em relação a tudo isso. Mas garanto a vocês que o custo emocional é sempre muito mais alto, mas a gente cita o financeiro para não passar desapercebido todas essas perdas que nós temos. Esses meninos acabam tendo mais repetências, acabam tendo mais suspensões e acabam tendo também mais opulções. Para uma criança ser expulsa de um colégio, isso pesa o resto da vida delas. Isso fica marcado o resto da vida de uma criança que é expulsa de um colégio. É muito triste para elas. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, a psicóloga Mária Lago trouxe dados da rede de atendimento existente hoje na capital, mas reconheceu a necessidade de maior integração interdisciplinar. A gente tem nove equipes especializadas em saúde mental para crianças e adolescentes na cidade, que são equipes multidisciplinares. Então, elas têm psicólogo, assistente social, psiquiatra, fonaudiólogo. Algumas têm terapeuta ocupacional, isso varia um pouco. Algumas contam também com um neurologista infantil. E a gente tem quatro... Esse serviço a gente chamaria de média complexidade, digamos assim. E a gente tem quatro centros de assistência psicossocial, então, que seriam para atendimento dos casos mais agravados para a cidade inteira. E aí, realmente, é preciso dizer que esses serviços não dão conta da demanda da cidade. A gente tem filas de espera nos atendimentos, mas, de qualquer forma, os serviços existem, estão habilitados para os atendimentos. E acho que caberia até um reforço por parte da Câmara de Vereadores, de uma atenção a esses investimentos com relação a possibilitar a abertura e a manutenção de mais serviços. Proponente do tema na reunião, o vereador José Freitas citou dados que apontam em torno de oito milhões de brasileiros com dislexia e cerca de dois milhões com TDAH. Diante dos números e dos relatos no encontro, o parlamentar sugeriu ampliar o debate com a realização de um seminário em 2023. Também foi consenso a formação de uma frente parlamentar para articular políticas públicas nas três esferas governamentais. Nós, Câmara de Vereadores, propor um seminário até para ter mais dados e a gente lutar, seja a nível estadual, federal, e principalmente para a gente lutar em relação não só ao diagnóstico, mas à medicação. E isso a gente pode lutar através desse seminário, através da própria Cosma. Mas nós temos que provocar, vereador Liboni, a Secretaria de Educação e também a Saúde. Então nós vamos emitir ofícios aí para ver como é que está esse atendimento e como está essa fila, para ver qual é o movimento que podemos fazer através da Câmara de Vereadores. E a frente parlamentar, então, nós vamos criar em Porto Alegre a partir do ano que vem, para a gente discutir essas políticas públicas, acesso, essa equipe multidisciplinar, e para ver se acabamos com essa fila aqui no município de Porto Alegre e por que não estender Estado e país. Na Comissão de Educação, dois assuntos movimentaram os debates nesta semana. Em um primeiro momento do encontro, o tema foi o déficit de monitores em escola na zona sul da cidade, no atendimento de crianças atípicas. Logo após, os integrantes da SESI abordaram a proposta de criação de um selo de educação antirracista nas escolas municipais. A falta de monitores para crianças atípicas na escola municipal Moradas da Ípica foi o primeiro assunto discutido pela SESI. O debate, que contou com a presença de parlamentares e representantes de entidades voltadas à educação e defensoria pública, foi um pedido feito por pais de alunos das chamadas Salas de Integração e Recursos, a CIRS. Eles cobraram a realização de um concurso público para o chamamento de mais monitores e professores qualificados para o atendimento das crianças. Falta monitor, falta professor para fazer esse atendimento, falta todo atendimento especializado da escola foi prejudicado com isso. E quando a gente começou a mexer com essa situação, a gente descobriu que esse estado caótico é em todas as escolas municipais. Houve um desmonte da educação inclusiva. E a gente só recebe esse tipo de resposta. Vai ser feito, estamos pensando, estamos planejando, só que nisso a gente já perdeu um ano. Essas crianças perderam um ano. Tem um direito muito sério sendo violado. Crianças impedidas que permanecerem na escola por falta de monitor. E essa última fala da Jaceara é gravíssima. A SMED determinou que a escola terá número X de monitores por número de alunos de inclusão. Quem determina isso não é a SMED, porque a SMED não pode passar por cima da lei. Existe uma lei que determina que os nossos filhos têm direito a esse atendimento especializado, desde que é atestado por um neurologista, um psiquiatra, ou profissional da CIR que faz o atendimento. Não é a SMED que tem que determinar esse número. Ela tem que cumprir o que a lei manda. Na verdade, não era só falta de monitores. Faltam professores também da sala de inclusão e recursos para o atendimento dessas crianças. São quase 80 crianças com necessidades de atendimento especial e tem uma professora na sala de inclusão e recursos. Então, a gente entende que as respostas ainda são vagas, que é necessário concurso imediato, que é necessário suprir essas demandas. E nós estamos nesse papel de legislativo, de acolher as demandas da população e tentar encaminhar para que elas sejam solucionadas. Representantes da Secretaria Municipal de Educação participaram virtualmente da reunião. Conforme a SMED, o número de monitores é adequado ao número de alunos que necessitam, mas, de acordo com a pasta, na próxima semana, um novo monitor irá atuar na escola, totalizando nove profissionais para 71 crianças. Ainda falta chamar. A gente sabe disso, tá? Mas, aos poucos, estão sendo chamados. Em relação ao concurso dos professores de educação especial, ele está previsto ainda para sair este ano, ou no máximo no início do ano que vem, porque o concurso de educação especial é mais criterioso, em função que ele tem testes de proficiência, ele tem outras especificidades, tá? Principalmente para aqueles professores que trabalham, que são bilingues, né? E a formação também é uma formação diferenciada. Então, assim, é um concurso que ele requer uma atenção e um cuidado maior. Sendo que, gente, há muito tempo não acontecia concurso. E é tudo que a gente está querendo neste momento é que realmente aconteça esses concursos, tá? A comissão seguirá acompanhando a situação da Escola Moradas da Ípica. Como encaminhamento final, a SES vai disponibilizar a legislação sobre educação inclusiva na Biblioteca do Legislativo e acompanhar o trabalho da Defensoria Pública no auxílio jurídico aos pais. A gente vai disponibilizar também na Biblioteca da Câmara que descobrimos hoje que não tem a lei de inclusão brasileira e é fundamental que a gente possa fazer também essa educação aqui na Câmara e conformar uma política municipal de prevenção das violências na escola, que significa enfrentar e prevenir efetivamente a misoginia, o racismo e o capacitismo para que a gente possa ter uma educação realmente democrática, plural, inclusiva para todos e para todas. A Defensoria Pública, que segue acompanhando a situação, disse que atualmente há 92 processos solicitando monitores no município. A intenção do órgão é resolver extrajudicialmente a situação com a Prefeitura de Porto Alegre através de acordos. No entanto, caso não haja uma resposta rápida por parte da ESMED, será ajuizada uma ação civil pública, pedindo então, solicitando através da lei, a garantia da educação inclusiva no município. O segundo assunto da reunião foi a criação do selo de educação antirracista. A proposta do coletivo Cucacongo está em tramitação no legislativo e visa promover a educação de combate ao racismo e debates sobre questões raciais e desigualdade social nas escolas do município. Nós, o nosso coletivo, nós somos professoras, nós atuamos na educação antirracista no município de Porto Alegre e entendemos a importância de dar visibilidade. São dois lados. Um, dar visibilidade para o que acontece nas escolas, porque em algumas escolas acontece o trabalho de educação antirracista, mas também fomentar para que esse trabalho aconteça. Então, fazer com que a mantenedora possa fomentar a educação das relações heterraciais, possibilitar o recurso humano, a criação dos núcleos de educação antirracista nas escolas, para que as nossas crianças possam ter acesso a se reconhecer, a reconhecer sua identidade, a história e a cultura afro-brasileira e também dar cumprimento à Lei de Diretriz e Base da Educação. 32 famílias da Comunidade Recanto da Paz, no bairro Lami, extremo sul da cidade, estão preocupadas com uma ordem de desocupação expedida pela Justiça. A liminar foi obtida pela Prefeitura, que requer reintegração do terreno público. A situação foi debatida na reunião da Comissão de Habitação. A área em disputa já havia sido objeto de um programa habitacional em 2016. Porém, após a realocação das famílias que ocupavam o local, próximo à estrada Otaviano José Pinto, o terreno foi novamente invadido. Os moradores afirmam que o local possui as condições necessárias para ser regularizado. Na minha visão, assim, sabe, meia complicada, porque, como o secretário ali com todo respeito falou, que tem como, está um povo nosso lá, que temos morando lá, morador que nem eu, que tem endereço fixo, que não tem infraestrutura. Isso aí foge da ocasião, porque tem infraestrutura. Tem o mercado Bonlami, tem o mercado M&M's, tem farmácia, temos postos de saúde, como a gente, todo mundo é atendido lá. Segundo relatos de representantes da comunidade, foi realizada uma tentativa de conciliação judicial. Porém, a Procuradoria-Geral do município recusou um acordo, alegando que a ocupação não está consolidada, não tem perspectiva de regularização fundiária e a permanência dos moradores na área, incentivaria novas ocupações. A representante da Secretaria Municipal de Habitação, a secretária adjunta Simone Somense, também alegou que as residências não podem ser objeto de legalização por não atenderem as normas previstas na lei de regularização fundiária da capital. O encontro contou com a participação de diversos moradores e representantes do poder público. A condução foi realizada pelo vereador Pedro Ruas, proponente da pauta. A CUTAB, nossa comissão, tem uma tradição histórica importante de poder resolver problemas fundiários, problemas de habitação no município de Porto Alegre. Nós temos aqui hoje também uma comunidade, um grupo de muitas famílias, deve ser 30, 40 famílias aproximadamente, que estão numa situação bem precária, porque ocupam uma área que não teria outra destinação a não ser habitação mesmo, mas aparentemente o município tem uma ação de reintegração de posse. Isso nós temos que resolver, porque as pessoas têm onde morar. Uma situação dramática na cidade, no estado, no país, enfim, nós temos que resolver. Ao final do encontro, ficou decidido que a comissão encaminhará à Procuradoria-Geral do município um documento com o conteúdo da reunião. O objetivo será buscar a suspensão do processo e mostrar possíveis soluções para o problema, como a concessão do uso dos lotes. A prefeitura apresentou aos parlamentares a proposta do IPTU digital. O novo modelo foi detalhado pelo secretário municipal da Fazenda na sessão de segunda-feira. Na última segunda-feira, Rodrigo Fantinel apresentou as mudanças do IPTU para 2023. Conforme o secretário da Fazenda, o IPTU digital irá exigir um cadastramento prévio dos e-mails para o recebimento das guias de pagamento. Além do desconto tradicional, o cidadão terá direito a outros dois tipos de abatimentos tributários. Antigamente, como é que funcionava? Existia um desconto fixo, e hoje, além desse desconto fixo, nós temos dois descontos adicionais, que são uma espécie de prêmio para quem não tem dívida de IPTU, vai ter um desconto adicional, e para quem pedir nota fiscal eletrônica com CPF, também vai ter esse desconto adicional. Então, a prefeitura está concedendo um desconto fixo, como sempre fez, um adicional para o bom pagador, e um adicional para o contribuinte que pede nota fiscal e põe o CPF na nota. Esse é o objetivo. Um dos benefícios ao contribuinte será o chamado desconto por regularidade fiscal, que serve para quem não possui dívidas de IPTU dos anos anteriores. Além da redução de valores para o pagamento à vista, o cidadão ainda terá o desconto nota legal, que dará vantagens para quem colocar o CPF na nota. Segundo a prefeitura, o projeto do IPTU digital tem dois grandes objetivos, beneficiar o bom pagador e também aplicar uma política mais sustentável na cidade. Para o secretário da fazenda, a mudança deve gerar uma economia na casa dos 7 milhões de reais aos cofres públicos do município. Primeiro, precisa ser uma medida ecologicamente sustentável, que é importante, a gente reduz o consumo de papel e reduz os custos para a prefeitura, que também é importante. O que nós queremos efetivamente? Avisar a população que ou ela vai ter que cadastrar um e-mail, para receber esse IPTU, ou ela vai poder baixar essa guia no nosso site, que vai estar à disposição também, ou ainda utilizar o aplicativo da prefeitura, que além do IPTU, os outros serviços da prefeitura também estão disponíveis nesse aplicativo, é um aplicativo interessante. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o Executivo precisa de apoio do Legislativo na divulgação dessa nova forma de pagamento do IPTU. O calendário completo do IPTU digital em Porto Alegre foi apresentado pela prefeitura nesta terça-feira. Bom, e além desta novidade na área da fazenda, uma outra iniciativa também foi divulgada pela prefeitura. A Secretaria Municipal de Inovação apresentou aos vereadores a nova marca de Porto Alegre. Fruto de um trabalho voluntário e que envolveu mais de 40 empresas de publicidade, a identidade visual do município exalta o povo porto-alegrense e busca atrair investimentos para a cidade. O processo de criação envolveu cerca de 120 colaboradores distribuídos por 40 bairros da cidade. Três marcas foram formuladas e levadas para uma votação pública com a participação de mais de 10 mil pessoas. A escolhida foi a marca Porto Alegre para se encontrar, que é uma representação das águas e das cores do pôr do sol do Guaíba. Tivemos a participação de mais de 10 mil pessoas que ajudaram a escolher a marca que hoje apresentei para vocês. Ela representa muitas coisas, principalmente o nosso Guaíba, e as águas que hoje a gente consegue acessar cada vez mais com orla, com tantas coisas bacanas que vêm acontecendo. Representa o nosso pôr do sol e as cores bonitas do nosso final de tarde. E, fundamentalmente, ela representa encontro. Na versão dela resumida, que é a visão sintética, onde forma o POA, ela fala desse encontro, para se encontrar, esse desejo que nós temos de que Porto Alegre seja um local, que as pessoas realmente cheguem em um porto, para a gente realmente se encontrar e ser muito mais alegre. O secretário municipal de inovação, Luiz Carlos Pinto, destacou que o objetivo não foi criar uma marca de governo, mas sim uma marca de cidade, ou seja, duradoura e que pudesse ser utilizada por toda a população. Ela tem um poder muito forte de legitimidade, porque ela foi construída, ouvindo todas as comunidades, e ela foi selecionada, dentre as várias opções, através de uma votação aberta. Então, a gente fica muito feliz que isso chegue na Câmara, para que esse movimento todo se perpetue, como um presente para toda a comunidade de Porto Alegre. As aplicações da nova identidade visual de Porto Alegre estão disponíveis no site www.marcapoa.com.br e podem ser aproveitadas gratuitamente por qualquer cidadão ou empresa, desde que não sejam alteradas e respeitem o guia de uso. O início da semana também foi marcado pela posse de dois parlamentares suplentes do Partido dos Trabalhadores. Com as licenças dos vereadores Jonas Reis e Leonel Rade, Wagner H. e Beto Fagundes assumiram as cadeiras temporariamente. Também houve substituição na bancada do PCdoB. Estreante na Câmara, Wagner H. é eletricista e escritor de literatura infantil. Além de lutar por uma melhor educação, o petista defende uma maior visibilidade do povo negro, principalmente para quem mora nas periferias da capital gaúcha. Onde é que eu moro, eu convivo com a falta de ensinamento básico. Eu sou da periferia, eu moro na periferia. Onde é que eu moro não tem ensinamento básico. A luta pelo esporte, pela educação, tira muitas crianças da marginalidade, ocupa sua mente para o bem. Ainda na sessão da última segunda-feira, o vereador Beto Fagundes também assumiu pela primeira vez uma cadeira no plenário Otávio Rocha. Defensor das matrizes africanas, o parlamentar busca ser um representante ativo da comunidade que o elegeu. Aproveitando esse curto tempo que estamos aí à frente para enaltecer e transparecer a verdadeira necessidade do nosso povo, da comunidade, o povo de matriz religiosa, o povo negro, que é um povo que está muito desassistido. E agora a gente tem que aproveitar esse momento que estamos aí, podemos fazer alguma valia, aproveitar e trazer à tona para que enxerguem essas pequenas necessidades que estão sendo meio que escanteado pela comunidade. Os vereadores Beto Fagundes e Wagner H assumem, respectivamente, as vagas deixadas pelos petistas Leonel Hade e Jonas Reis, ambos afastados para tratar de interesses particulares. O coletivo Cuca Congo do PCdoB também assumiu temporariamente no lugar da vereadora Daiana Santos do mesmo partido. E na sessão de segunda-feira, o Legislativo aprovou dois projetos do Executivo. Uma das propostas trata sobre o nome de logradouro e a outra dispõe sobre o regime de adiantamento a servidores da administração centralizada, autarquias e fundações. Mais detalhes no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 16 milhões de pessoas adultas com diabetes. No espaço da Tribuna Popular desta segunda-feira, o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul alertou a população para a adoção de hábitos de vida saudáveis na prevenção da diabetes tipo 2, a mais comum. O presidente da entidade, o médico Balduíno Tiddle, afirmou que o principal fator causador da diabetes tipo 2 é a obesidade. Ele destacou que o Sistema Único de Saúde investe cerca de 43 bilhões de dólares por ano em tratamentos decorrentes da doença, uma vez que ela causa diversas outras complicações, como amputações, cegueira e insuficiência renal. Tiddle também lembrou que o Legislativo Municipal pode ter um importante papel no combate à doença por meio do encaminhamento de recursos das emendas impositivas para o Instituto. Mas o que nós queremos é alertar que o tipo 2 pode sim ser evitado. Como? Evitando o excesso de peso, evitando o sedentarismo. Não é difícil. Basta entender que se você tem um parente com diabetes tipo 2, você tem que tomar medidas para não trilhar esse mesmo caminho. Nós estamos agora programando com uma das emendas a construção de um estúdio para fazer telemedicina e gravações, etc. O estúdio lá dentro é absolutamente importante. Nós estamos partindo para outro momento da vida e da medicina também, com a telemedicina. Temos emendas para melhorar o serviço de oftalmologia lá dentro, a parte ótica que é muito cara, muito complexa. O Instituto tem mais de 20 anos de atuação e atende principalmente crianças e adolescentes. Hoje, a entidade possui reconhecimento internacional com um índice de 94% de redução nas internações hospitalares dos pacientes atendidos. A Câmara Municipal prestou uma homenagem para o coletivo Mães da Periferia, projeto que combate a insegurança alimentar. A idealizadora da iniciativa recebeu o reconhecimento do Parlamento de Porto Alegre. O coletivo Mães da Periferia começou no bairro Morro Santana, que fica na zona norte da capital. A Letícia do Nascimento é a idealizadora do projeto. A proposta distribui alimentos para pessoas que não possuem uma fonte de renda regular. Atualmente, o programa atende mães e crianças de Alvorada, Viamão e Porto Alegre. Conforme a Letícia, a ideia é proporcionar políticas públicas que possam mudar efetivamente a realidade de mães e crianças que vivem hoje sem as mínimas condições de dignidade. Aqui no Plenário Otávio Rocha, o objetivo dos participantes do coletivo Mães da Periferia é pedir um olhar mais atencioso para os problemas que atingem as comunidades mais pobres da capital gaúcha. Se tem a visão de que a população periférica, a população que na maior parte das vezes são populações negras, vão conseguir sobreviver com o básico, que é o alimento. Mas nós precisamos de cultura, nós precisamos de educação, nós precisamos de autonomia financeira, de emprego. As nossas crianças precisam de creche. E hoje, essa fala e essa homenagem traz lá das periferias, das ocupações que a gente tem atuado, traz essa realidade nua e crua para cá. É para as pessoas saberem, para os governantes saberem como nós estamos construindo as nossas políticas públicas. Porque é exatamente isso que o coletivo faz. A comenda Porto do Sol foi entregue à Letícia durante a sessão da última segunda-feira. A homenagem foi proposta pelo coletivo de vereadores Cucacongo. São projetos e pessoas da comunidade que se organizam de forma coletiva para amenizar as mazelas sociais. O coletivo Mães da Periferia, ele atua durante toda a pandemia. E a gente, nesse momento, no dia 21 de novembro, principalmente por ser um coletivo formado por mulheres, sobretudo mulheres negras, e que também se articula com a comunidade indígena. Então é muito importante, né, que nesse momento que a gente faz a reflexão sobre as desigualdades raciais nesse país, que a gente possa homenagear esse coletivo. Duas sessões solenes também marcaram o início desta semana aqui no Legislativo da Capital. Nesta terça-feira, a Câmara homenageou o Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul pelos 80 anos da entidade. A cerimônia, alusiva ao Sincor RS, foi proposta pelo vereador Edenir Sequin, do MDB, presidente do Legislativo. Na segunda-feira, sessão solene marcou a 38ª Semana da Consciência Negra e de Ação Antirracismo da Câmara Municipal. Na solenidade, presidida pelo vereador Matheus Gomes do PSOL, foi entregue a diversas personalidades o troféu deputado Carlos Santos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo. Está aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho